Salve galera, aqui é o Kelvin Ô cacete de Lester, me liga bem na hora, mano Fala galera, bora que bora, aqui é o Kelvin Vou fazer um review desse novo veículo Que é o Pipestrello Lembrando que pra ter ele, você tem que ter GTA Plus É, ele vai ser liberado Uma semana antes Pra quem tem GTA Plus, tá ligado? Ou seja, esse carro é grátis aqui Só que ele não é grátis na realidade, entendeu galera? Ele tem que pagar 50 reais, mano Aqui galera, eu já tunei esse carro, ó Pra não ter muita enrolação no vídeo, ó Ele tá bem bonitão mesmo Então eu vou mostrar numa corrida agora Que eu não gosto de enrolação não, rapaz Bora que bora pra corrida Voltei galera, eu vou testar ele numa rampa aqui primeiro Pra ver se eu consigo passar, tá ligado galera? E daqui a pouco eu vou mostrar o restante dos veículos, tá ligado? É, vem 8 veículos nessa atualização Daí eu consegui colocar eles no mapa, tá ligado galera? Porque eu não sou milionário no GTA Daí você tem que dar um jeito, né mano? Então bora passar aqui, mano Primeiro teste de flip aqui, rapaz Ah, mas um pouquinho de habilidade tem que ter, né? Eu que criei a corrida Opa Esse carro é bem silencioso, galera Ele é elétrico, pelo que eu percebi, tá ligado? É, essa corrida foi criada com o Turismo Omagio Eu quero ver se esse carro é tão rápido quanto ao Turismo Omagio O meu tá tunado aqui galera, vamos ver Aqui ó, nesse jump O bom que dá pra testar a velocidade se o Turismo Omagio é melhor que ele, ó Eu tenho que chegar numa rampa aqui galera, ó Se eu não chegar É que esse carro é mais lento Mas não dá pra testar certinho, né galera? Então galera, essa corrida aqui eu criei Pra mostrar todos os novos veículos Resumindo, tá ligado? É, tem esse aqui Que eu não sei o nome Mas eu adicionei aqui no modo criador, né galera? Esse aqui, pelo que eu vi Já tinha esse carro Só que ele é uma nova versão Carro da polícia Se eu não tô enganado Deixem aí nos comentários galera, ó Mas esses são os primeiros veículos, né galera? Pelo que eu pesquisei também Vai ter mais de 20 veículos lançando pelas semanas, né? Igual a Rockstar sempre faz galera Então galera, como eu disse Esse veículo aqui Que é o Pipi Estrelo É o Super Que é a estrela do vídeo de hoje Como eu já tinha dito Vai ser lançado uma semana antes Pra quem tem GTA Plus, né galera? Acredito que só pra nova geração, né galera? E essa é a minha versão tunada, né galera? O que vocês acharam do meu carro tunado, mano? Bonito, né galera? Então deixa o like aí galera Esse foi o vídeo Falou!